E o encontro semanal entre o chefe-estado e o chefe-governo e o Palácio Presidencial Quintani, além de qualia com a atividade-governante, colhemos-se com o vírus nebedadão, ataca a cidade de Wuhan. E a surmuta-se com o chefe-governo informa o chefe-estado com a preparação-governante com o Boiça, o controle do estrangeiro, o Sira, o Nebetama, o Timor-Leste, o coronavírus, o de Haddad, o povo e a nação. O encontro semanal entre o Presidente da República, ele informa que quando vai preparar os italianos quando vai o vírus, o coronavírus. Onde tem estudantes que vão ter o vírus, para que é a possibilidade de evacuar a Pekín. Nós vamos preparar os italianos, para que é o vírus e o vírus e o vírus vai ter o vírus. O vírus coronavírus O vírus coronavírus